Ele roubou... Nossa, por que eu falei tão alto? Ele roubou 3 bilhões de dólares em Bitcoin e foi descoberto. Caralho! Caramba, velho. Caralho, mas eu sinto nada. Por isso que o único investimento que eu acredito é o do gado. Umas coisas são, no ano de 2019, um jovem chamado Jimmy Zon... Que é a vaca que eu vejo, né? ... que acionou a polícia para denunciar o roubo de criptomoedas que ele havia sofrido. Mas depois que as autoridades chegaram até a sua casa, quem acabou sendo preso foi ele. Isso porque... Falando muito rápido, Stax. Deixa eu deixar normal aqui. ... que aquele chamado seria o início... Aliás, é, o canal aqui do Gustavo Pinheiro, Stax, tá? Sempre apresenta o canal, esqueci dessa vez, só. ... que aquele chamado seria o início de um efeito dominó surreal que faria com que ele fosse descoberto como sendo o autor de um dos roubos mais lendários da história da internet. Anos atrás, Jimmy havia roubado simplesmente 3 bilhões de dólares diretamente da Silk Road e agora a casa havia caído de uma vez por todas. Mas antes da gente falar sobre esse verdadeiro prenda-me se for capaz da era digital, vamos voltar alguns anos na história pra quando tudo isso aconteceu. Só que antes da gente ir pro assunto, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. A manual! Ó, presta atenção. Cerca de 90% dos homens aqui no Brasil só procuram ajuda médica quando estão com problemas graves de saúde e cá entre nós a gente sabe que isso é verdade, principalmente quando esse problema é relacionado à nossa estética. Aí sim que a gente só costuma deixar de lado mesmo, só que a gente sabe também que isso gera um monte de problemas de autoestima no longo prazo. Não à toa, a gente vê um monte de caras por aí tentando disfarçar o início de uma calvície, puxando o cabelo pro lado e tudo mais, só que no fim das contas você só tá empurrando o problema pra debaixo do tapete. E bom, hora ou outra, ou você vai ter que aceitar isso, ou vai ter que ir atrás de um tratamento. E nunca é tarde pra começar. Por que que eu tô vendo a propaganda manual? Vamos pular aqui, velho. Olha lá. Pinheirola. Essa história começa por volta da década de 90, quando Jimmy era apenas um garoto asiático. Eu nasci aí, em 96. Crescendo nos Estados Unidos e sofrendo bullying por conta da sua etnia e da sua aparência. Jimmy era o clássico garoto deslocado sem muitos amigos, mas a diferença é que isso evoluiria pra que ele se tornasse um golpista extremamente habilidoso. Seus pais eram apenas imigrantes da China, tentando dar o melhor pro seu filho. E Jimmy, sabendo disso, não contava pra ele sobre as humilhações que ele sofria na escola e tudo mais. E o único lugar onde ele encontrou um conforto foi justamente na internet. Ainda na pré-adolescência, ele acabou aprendendo sobre programação e ficou apaixonado por todo esse universo digital. No ano de 2008, Jimmy se formou com a melhor pontuação da sala e começou os preparativos pra estudar ciência da computação na Universidade de Geórgia. Ele queria mais do que tudo impressionar os seus pais, mas quando percebeu que a sua conquista não fez com que eles finalmente olhassem pro filho, ele se mudou pro campus da Universidade... Ó, ó ele como mulherado aqui. ...18 anos, planejando nunca mais voltar pra casa. No ano de 2009, quando o Bitcoin tava dando seus primeiros passos na internet, Jimmy foi uma das primeiras pessoas do mundo a acreditar no seu potencial, pesquisando cada vez mais sobre a criptomoeda e tentando tirar algum dinheiro daquilo. Como vocês já devem saber, o Bitcoin teve uma valorização nunca antes vista na história e de sua criação até o dia de hoje, ela cresceria cerca de 30 mil por cento em valor de mercado. Pra você ter uma noção, naquela época, 5 mil Bitcoins valiam 5 dólares. Se fossem nos dias de hoje... Baratinho, né? ...a mesma quantidade de Bitcoins valeria simplesmente 1 bilhão e 700 mil reais. Pois é, pensa como que deve ter ficado esse cara aqui que comprou duas pizzas em 2010 por 10 mil Bitcoins. Jimmy foi uma das primeiras pessoas do mundo a minerar moeda no seu computador, ganhando uma pequena quantia diária que não era muito, mas já dava pra ele comprar alguma besteirinha. O tempo foi passando e essa mineração começou a dar resultado mais ou menos em 2011 quando o Bitcoin bateu 15 dólares. Não era muito, mas já era algo e o Jimmy começou a ter o seu próprio dinheiro. Como todo adolescente consequente com dinheiro, Jimmy começou a gastar tudo em bebidas, festas e também em cocaína, substância na qual ele ficou viciado depois de usar em alguma festa... Caramba! ...da dinheiro pra jovem, acontece isso, né? ...tinha da faculdade. Mas enquanto tudo isso... A Deep Web presenciava o surgimento de um site que provavelmente vocês já conhecem aqui pelo canal, a Silk Road. O Silk Road talvez foi o mais simbólico com o mercado ilegal da Deep Web e o pioneiro na venda de todo tipo de produto ilegal, de armas até drogas e documentos falsos. Pra Jimmy, a Silk Road era praticamente como um sonho. Ele podia comprar drogas online, pagar com Bitcoin e receber no campus da faculdade sem nenhum problema. Agora olha como um acontecimento pequeno pode virar um verdadeiro furacão. Depois de alguns meses comprando na Silk Road, o Jimmy percebeu que, na real, era mais prático comprar de fornecedores locais. Então ele decidiu ir até o site lá da Silk Road e tirar todos os seus bitcoins pra poder pegar de volta. Só que na hora de clicar no botão... Foi no caixa eletrônico? ...car o dinheiro, ele sem querer cometeu ali um duplo clique, tá ligado? E isso era pra ser algo normal. Acontece de você clicar e o mouse dá um bug, você simplesmente acaba clicando ali duas vezes sem querer. Porém, pra Jimmy, esse pequeno deslize causou o início de um dos maiores roubos da história da Deep Web. Quando ele clicou duas vezes em sacar, por alguma razão, o site transferiu seus bitcoins duas vezes, duplicando o valor que ele tinha pra receber. Sem querer, Jimmy simplesmente acabou tropeçando em um erro de programação extremamente básico, mas que era capaz de fazer um rombo bilionário no cofre. Pô, mas daí o cara não é nenhum golpista incrível. Nossa! Mas qual foi o teu golpe, cara? O que que tu descobriu, irmão? Eu fiquei clicando em sacar e começou a cair muito dinheiro. Sabendo que aquele era um erro conspirável que a qualquer momento seria corrigido, Jimmy foi pro ataque e clicou naquele botão de sacar dinheiro o máximo que era humanamente possível. Imediatamente, ele criou outra conta na Silk Road com outro nome e tudo mais e depositou mil dólares na sua carteira. Aquele era todo o dinheiro que ele tinha ganhado em anos de mineração e no mesmo dia, aqueles mil dólares viraram 30 mil dólares. Pois é, imagina a reação dele ao perceber que o erro realmente funcionava. 9 contas e 140 transações depois, Jimmy havia acumulado a bagatela de 620 mil dólares em questão de dias. Tudo isso clicando num simples botão. Claro que esse valor não passou batido e o dono do Silk Road, o DPR, mandou uma mensagem pra ele no chat do site. Ao contrário do esperado, ele não ameaçou o Jimmy e sequer pediu dinheiro de volta. A única coisa que ele fez foi perguntar como que o Jimmy ganhou esse dinheiro e qual foi a brecha do site que ele conseguiu se aproveitar. Quando o Jimmy contou a verdade pra ele, o DPR simplesmente mandou ainda mais dinheiro como uma recompensa por ter explicado qual era o erro de programação do site. Uma cadência de danos, né, cara? Se as pessoas descobrem, isso é bem pior, né? Hoje em dia, existem muitas empresas que fazem coisa parecida, como o próprio Google, que já colocou diversos prêmios na casa dos milhões de dólares pra quem conseguisse achar brechas na segurança do site. Isso acontece porque, pra empresa, esse valor em caixa já é, de certa forma, previsto pra conseguir consertar erros e falhas. E se eles pensarem no quanto de dinheiro eles podem perder a mais se o erro se espalhar por aí, é algo que realmente faz sentido recompensar alguém bem por ter encontrado um erro. Como o Silk Road era também, de certa forma, uma empresa bilionária, o DPR considerou aquilo como valor pra contenção de danos ainda maiores. Afinal, se a história se espalhasse antes que o erro fosse corrigido, o prejuízo pro site seria enorme. Jimmy então seguiu sua vida sabendo que ele já havia ganhado mais dinheiro do que jamais... Campo bonito, cara. Poderia esperar, mas se ele não tivesse cometido nenhum erro no caminho, ele não estaria aparecendo aqui nesse vídeo. Jimmy colocou 40 mil bitcoins em uma carteira e 10 mil em outra carteira pra... Caralho, ele tinha muito, muito, muito dinheiro, filho. Ele, porra... Reserva caso algo acontecesse. E foi com essa carteira que o Jimmy fez a pior escolha que um milionário poderia fazer. Exibir a sua riqueza pro mundo. Jimmy criou uma conta no fórum Bitcoin Talk onde ele se intitulava como multimilionário das bitcoins e ainda assinava suas mensagens com o indivíduo. Pois então, é isso que eu fico me perguntando, é isso que eu tava falando, né? Como é que você vai falar? Como é que você ganhou o seu dinheiro? Eu fiquei clicando, eu fiquei clicando ali e ganhei meu dinheiro. Foi assim que eu fiquei multibilionário. Aí o cara vai ter que inventar, né? Ah não, eu sou empresário, a sua carteira que exibia a quantia da sua conta. Pois é, podendo pegar essa grana e ir viver sua vida, ele na real preferiu criar um alvo gigantesco nas suas costas. E nessa conta, Jimmy começou a pagar de um empresário milionário falando sobre os seus negócios, seus clientes, atualizando seus seguidores e tudo mais. No fórum, ele cada vez ia inventando mais mentiras sobre sua vida, falando que ele usava um jatinho particular pra ir até os países pra fazer negociações, inventando que ele estava colapsando a bolsa de valores e toda a loucura desse tipo. Assim, por um lado, dá até pra entender que ele foi um adolescente rejeitado e tudo mais. E essa era a forma que ele estava conseguindo ali de ter atenção. Porém, se você parar pra pensar racionalmente, o cara simplesmente botou tudo a perder pra pagar de empresário na internet. Até que a casa... Muito burro, né, Mike? Se ele pelo menos fizesse isso na intenção de vender uns cursos depois, eu até ia entender. Mas pra nada, tá ligado? É só pra se amostrar, né? Sobre o Silk Road, você provavelmente sabe que em outubro de 2013 o mercado foi oficialmente derrubado pelo FBI e isso iniciou uma investigação severa em toda a Deep Web. Foi o momento em que todos os mercados ilegais precisaram ficar na encolha pra não caírem e mesmo assim, boa parte deles acabou caindo de qualquer forma. A polícia vasculhava as conversas do DPR e assim ia chegando até as pessoas e entre as conversas estava lá o Jimmy falando abertamente sobre o dinheiro que conseguiu. Teoricamente, a obtenção daquele dinheiro não era ilegal uma vez que o dono da Silk Road nunca prestou uma denúncia contra o Jimmy mas só por ser um usuário do site ele poderia ser condenado. Sem contar que a depender da força dos advogados do caso, Jimmy poderia ser enquadrado em diversos crimes já que aquele dinheiro indiretamente vinha do lucro que o site havia feito vendendo drogas e armas. O tempo passou e a grana de Jimmy valorizava a passos largos com seus 620 mil dólares se transformando em simplesmente 30 milhões em 2014 já que o Bitcoin valorizava cada vez mais. Jimmy comprava alguns itens caros como uma Mercedes-Benz e uma casa mas nada super exorbitante já que ele tinha certo receio das autoridades rastrearem o seu dinheiro e que chegassem até ele. E apesar de não gastar tanto, ele continuava apostando no fórum sobre a sua grana, sobre os seus negócios de mentiras, suas viagens falsas e tudo mais. É como se o maior propósito da vida dele fosse impressionar as pessoas ao invés de aproveitar a própria grana. Até que, no ano de 2017, Jimmy fez um post no Bitcoin Talk que o deixaria mais famoso do que ele gostaria e renderia uma série de acontecimentos caóticos dali em diante. No ano de 2017, o Bitcoin vivia talvez o seu maior ápice até então, valendo quase 20 mil dólares. Pra você ter uma noção, no ano anterior ela valia mil dólares então foi um salto sem precedentes que mudou tudo pra sempre. A comunidade de entusiastas de Bitcoin tava muito dividida sobre o que realmente ia acontecer com a moeda, afinal muita gente alertava que pelo ritmo que ela tava seguindo uma queda seria iminente já que era impossível que alguma moeda só valorizasse ao longo do tempo sem ter decaídas bruscas. Isso sem contar que o modelo de funcionamento do Bitcoin só permitia uma quantidade limitada de transações por segundo e essa quantidade já tava chegando no limite. Então foi criado aí o Bitcoin Cash que surgiu com o objetivo de aumentar o tamanho dos blocos na blockchain, permitindo assim que mais transações fossem processadas. O Bitcoin Cash partilhava grande parte da mesma infraestrutura do Bitcoin original, mas a comunidade ficou dividida porque, apesar disso, na prática ela era considerada uma outra moeda totalmente diferente e não uma expansão do Bitcoin. Então no meio disso tudo, Jimmy fez um post no seu perfil do Bitcoin Talk marcando Roger Ver, um especialista em Bitcoin, que era um dos grandes favoráveis a essa transição pro Bitcoin Cash. Como Jimmy era contra essa transição, ele basicamente lançou um desafio a Roger dizendo que se ele acreditava tanto assim no Bitcoin Cash, então que ele fizesse uma troca com o Jimmy. O desafio era que Roger desce todo o seu valor de Bitcoin na sua carteira pro Jimmy e ele recebesse de volta todo o valor convertido em Bitcoin Cash, já que ele era assim na moeda. Afinal, vale lembrar aqui que o Bitcoin Cash é uma moeda independente do Bitcoin, então ela valoriza de forma independente da moeda original. Na época, essa brincadeira aí era estipulada em 60 milhões de dólares e o fórum, lógico, foi a loucura com isso acontecendo, era um baita acontecimento e tava todo mundo tratando o Jimmy como um herói que ia mostrar na prática que o Bitcoin Cash ia ser um fracasso e na real, ninguém esperava que o Roger fosse aceitar esse desafio, mas por incrível que pareça, olha a mensagem que ele publicou no fórum. Esse parece um excelente acordo pra ambos, estarei muito ocupado nas próximas 48 horas, mas depois disso eu gostaria de conversar com você. Jimmy então disse que estava esperando o contato e esse foi o seu último post na história do fórum. Roger voltou várias vezes no fórum chamando o Jimmy de mentiroso, de desonesto e trapaceiro dizendo que tentou diversas formas de contato, porém ele simplesmente sumiu. Mas o motivo do desaparecimento não tem nada a ver com desistir da troca. Como eu falei, o Jimmy tinha colocado um alvo gigantesco nas suas costas e depois desses posts ele ficou muito conhecido na internet inteira incluindo no Reddit. Até que então um usuário do Reddit fez um post dizendo que conseguiu rastrear a carteira de Jimmy e a ligou diretamente a Silk Road. Aquela havia sido a primeira vez que alguém havia publicamente descoberto o esquema de Jimmy mostrando que ele não era um empresário de sucesso ou coisa do tipo mas sim que toda a sua grana veio do crime. Do tráfico, porra. E mesmo resolveu se mostrar pra ganhar fama e atenção. Jimmy então começou aos poucos a trocar os seus bitcoins por dinheiro vivo pra poder apagar os seus rastros e finalmente de uma vez por todas dar um tempo da internet. O problema é que mesmo fora da internet Jimmy adorava chamar atenção e ter status. Ele andava pra lá e pra cá com maleta cheia de dinheiro indo em cassinos, festas, em clubes, em viagens enquanto ele guardava seus bitcoins em pendrives e HDs pra quando precisasse. Até que um dia ele chegou em casa de uma viagem e encontrou a janela do seu quarto destruída e percebeu também que suas maletas com dinheiro foram roubadas. No total Jimmy perdeu naquele dia 400 mil em dinheiro e um milhão em bitcoins já que um dos seus pendrives também havia sido roubado e o ladrão foi filmado na ação. E por mais que isso seja uma quantidade absurda pra gente, pro Jimmy esse valor não significava nada, porém mesmo assim ele decidiu contatar a polícia e ele disse que muito provavelmente o assaltante já o conhecia, afinal ele sabia exatamente onde ficava sua maleta. E muito provavelmente isso aconteceu porque justamente o cara falava pra internet inteira que tinha milhões de dólares em casa. Só que alertar a polícia digamos que não foi uma boa ideia porque não sei se vocês perceberam mas a grana do Jimmy vem de um negócio que foi enquadrado como ilegal e inclusive o CEO desse negócio o DPR levou uma prisão perpétua nas costas. Então a primeira coisa que aconteceu quando a polícia chegou lá foi eles investigarem como que um cara de 20 e poucos anos de idade sem emprego simplesmente tinha um milhão e meio pra ser roubado com uma maleta escondida no tubo de ventilação e assim o feitiço rapidamente se virou contra o feiticeiro. O caso de Jimmy passou a ser investigado numa via de mão dupla enquanto uma parte das autoridades investigava quem havia cometido roubo outra parte investigava de onde o Jimmy havia tirado aquele dinheiro e spoiler esse ladrão nunca foi encontrado. Sem saber que estava sendo vigiado Jimmy continuou fazendo suas conversões de Bitcoin pra dinheiro vivo e em questão de meses se tornou fácil de rastrear suas atividades chegando até o início da sua carteira digital e fazendo as mesmas ligações que os usuários do Reddit haviam feito sobre a sua conexão com o Silk Road porque assim se usuários do Reddit conseguiram fazer essa ligação facilmente imagina as autoridades né em novembro de 2021 a polícia foi até a casa de Jimmy com o mandado de busca e apreensão e lá eles encontraram 700 mil em dinheiro vivo e dentro de um pote antigo de Cheetos eles encontraram um computador contendo todas as suas Bitcoins apesar dele ter sido preso no ato suas moedas ao menos estavam criptografadas e só poderiam ser acessadas através de uma chave de segurança aí tu pega uma furadeira mete no joelho dele e fala qual a senha? passou seis meses na cadeia sem falar qual que era a chave mas bom você deve imaginar que ele tenha recebido um certo tratamento especial para enfim confessar o momento da confissão inclusive pode ser rastreada publicamente na carteira digital dele já que na data de março de 2022 você encontra registros de todas as suas moedas sendo transferidas para o departamento de justiça dos Estados Unidos meu Deus eles ganharam de novo o governo ganhou de novo que era o que valia aqueles mais ou menos 51 mil Bitcoins que o Jimmy tinha nas suas carteiras e o mais louco disso tudo é que de certa forma o Jimmy nunca teve toda essa grana o valor estava lá na internet e era dele só que ele não podia usar inclusive ele chegou a usar menos de 1% de todo aquele valor para no final toda aquela quantidade ir acabar indo para o governo era como se ele estivesse guardando toda aquela grana aquele tempo inteiro para simplesmente ter que passar para outra pessoa no fim das contas e é clichê mas é aquele ditado tudo que vem fácil também vai muito fácil e durante o julgamento o Jimmy apresentou remorso e arrependimento do que havia feito e disse ao juiz que sabia que tinha feito coisa errada mas isso não adiantou nada no fim das contas eles conseguiram enquadrar Jimmy no crime de lavagem de dinheiro e ele foi condenado a passar pouco mais de um ano na prisão além de ter todos os seus bens confiscados incluindo seu dinheiro sua casa seu carro e tudo mais Jimmy foi solto recentemente e declarou que hoje não tem mais amigos não tem também mais dinheiro e passa a maior parte do seu tempo sozinho hoje ele ainda vive nos Estados Unidos e trabalha como motorista de aplicativo pra conseguir sobreviver essa foi a história de como um único rapaz conseguiu roubar mais de 3 bilhões de dólares e perder tudo eu espero que ele ainda tenha alguns bitcoins guardados eu tava pensando nisso eu acho que ele deve ter uns pendrives por aí não é possível não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o bizarro desaparecimento de Brian Schafer é só clicar aí na tela não esqueçam de deixar o like aí se vocês curtiram e é isso aí muito obrigado por assistirem até o final um abraço e tchau tchau caralho muito massa essas histórias foda demais vamos assistir de novo eu vim no Michael Kiss sem news eu vim no Michael Kiss eu vim no Michael Kiss eu vim no Michael Kiss sem news eu vim no Michael Kiss eu vim no Michael Kiss sem news eu vim no Michael Kiss sem news eu vim no Michael Kiss eu vim no Michael Kiss Obrigado.